Dizem que é comum na Europa, sentar debaixo do sol para conversar com os amigos, beber, se alimentar. Aqui em Blumenau, essa prática foi incorporada ainda na colônia, no final do século XIX. E de lá para cá não parou, uma festa alemã que representa muito na cultura blumenauense. Em 2000, quando a realização das festividades 150 anos de Blumenau, procurou trazer esses grupos que a gente fala, então Stump, que é Encontro de Amigos, de diversas localidades, principalmente nos clubes, tanto de Castilho como clubes sociais, é que nós tínhamos esses grupos reunidos nos seus locais. E aí então se criou a ideia de trazer por um único ponto. E foi o que foi feito. Personagens aqui é o que não faltam. O traje não é nada germânico, a música é muito menos. Mas aqui no centro da diversão, o importante é fazer a festa e de quebra faturar uma graninha. O Stump Tish reúne amigos há 14 anos. São 23 edições. Desde a sexta, esse grupo une tradição à paixão, até debaixo de chuva. Nós jogamos aqui com muita chuva, vento, o baralho, muita dificuldade de ficar na mesa. Mas onde existe alegria, tudo se resolve. Alegria é a marca registrada. Ah, sempre. Ali já diz, né? Desde 1999, trocando alegria. Alegria que permanece há 20 edições nessa roda de amigos. No mesmo lugar, debaixo da mesma sombra, celebrando a amizade. A tradição é o mais importante, porque nós temos vários vínculos com pessoas da Alemanha. E eles vão trazendo os trajes para nós, nós comprando. Hoje todo mundo investe alto aqui em traje típico. É uma festa boa, agradável. Ótima. Aliás, como se diz, esse é o melhor piquenique que a cidade já pode oferecer.